Nós entramos na Coreia. Na época era um vagabundo chamado Gil lá, né? Gil. Gil. É o Gil e o peixe. É, é. Aí ele falou assim, a gente fazendo monitoramento, né? Aí ele, ô fulano, falou o nome do cara. Tu tá onde, porra? Aí ele, ô mano, tô aqui em tal lugar, assim, assim, assim. Tu tá com fuzil? Tu tá com mochila, porra? Não, tu tá com fuzil aí? Ele, não, não tô com fuzil, não, não tô com fuzil, não. Porra, então tu fica tranquilo que ninguém vai te pegar, porra. Os caras querem fuzil, porra. Pra chegar, pra tu... Não, mas eu tô de pistola. Porra, os caras não querem pistola, não, porra. Dessa eu não sabia, não. Dessa eu não sou, não. Irmão, eu ouvi pelos meus filhos, eu ouvi isso no rádio, porra. Porra, fica tranquilo que os caras não vão te pegar, não, porra. Eles querem fuzil, querem mochila, porra. E aí, aí os porros que ele deu no vagabundo. Tu vê que nível tava, né? Essa, essa bagulha. E realmente, né, irmão, porra. Deu troféu, né, porra. Tu chega ali e pega o fuzil, né? É, é. É, às vezes as pessoas falam assim. Pô, o polícia fica alegre porque trocou tiro com o vagabundo e o vagabundo morreu? Não. Eu não fico. Não é? Eu fico alegre pela ocorrência que desempenhou. É isso, porra. Meu troféu tá ali, porra. Então, porra, eu fiz, às vezes... Às vezes o nego fala, chega assim. Pô, o polícia pegou e entrou ali, porra. Não, não, porra. Às vezes você faz todo um trabalho, né, porra. Todo um planejamento, porra. Parece que foi fácil, mas não foi, não. Aí a P3, porra, vai lá, faz o que tem que fazer pra não ter um efeito colateral e tal. Pô, aí tu vai... Pô, pra tu é uma vitória. Pra mim é uma vitória. Porra, é a sensação de dever cumprido. Pô, mexe com o meu ego. Pô, então assim... E o colega te ligar, caraca, mané. Arrebentou, mané. Pô, que não sei o quê. Pô, aquilo ali pra mim, porra. Eu lembro que teve uma na aliança que a gente pegou seis fuzis e um G3. Era até a capitão Emanuele que tava de... Lembro. O oficial de dia. Porra, aí o blindado quebrou ali perto do colégio ali, naquele valão ali que passa ali, meu irmão. Tive que ficar com a capitão até chegar o guincho do ônibus, da empresa de ônibus. Porra, deu umas 19h30. Esse polícia que mandou essa guarnição, ele morreu num acidente de moto lá na Dutra. Foi mesmo? Chiquinho. Foi. A gente ficou também no... A gente tava também nesse dia também. A gente tava saindo de serviço. Porra, e... Porra, esse dia foi salgado. Foi foda. Foi foda, porra. Cansativo pra caralho, né? Porque a capitão até pagou um frango ali no... Na... Pagou um frango depois que... Quem chegou a empresa de ônibus já era umas 19h40, assim. Quase oito horas da noite, cara. E a gente tinha entrado de madrugada, cinco e meia da manhã, começou a operação. Pô, ficamos lá até resgatar a porra do blindado lá. Aí depois ela pagou um frango, eu fui pra casa. Porque ela tava de serviço 24 horas, eu não tava. Aí fiquei com ela lá esperando o guincho lá e com mais dos policiais que estavam lá. Uma fração do gato também. A outra galera foi descansar porque de manhã já ia ter outra, pô. A batida ali era muito sana nessa época aí, pô. Fala aí, ninguém tá perguntando a ocorrência, não? Se ninguém tá perguntando, fala uma. Deixa eu ver aqui, diga. Teve um aqui que perguntou. Deixa eu ver aqui. Teve um que perguntou de uma moto. Aqui, ó. Irmão, fala da ocorrência do Murundu e os moleques da moto. Porra, então. Essa ocorrência aí. Pô, eu já reagi a oito assaltos, tá? Faz ano. Oito assaltos, rapaz, anos. E esse aí foi um deles. E na verdade, irmão, eu ficava às vezes andando, perambulando pela rua de madrugada pra poder ver se o nego me roubava, né? Eu ficava esperando o nego me roubar. E algumas vezes deram... Te juro? Te juro, sério? E algumas vezes deram certo, né? Eu saía pra poder correr, né? E a saída da Murundu foi o seguinte, eu tava indo pra Vila Militar. Aí, um dia anterior, a gente tem um grupo lá, Prioridade. O grupo funciona, tá? Tu não pode dar bondinha no grupo porque se der bondinha... Porrada come. Não, o nego te saca. Só ocorrência. Te saca, filho. Tu é removido do grupo. Não pode dar bondinha. Não pode. É só referente mesmo a ocorrências. E da área. Aí, pô, eu lembro que eu... Tava indo pra Vila Militar pra dar uma corrida. Era mais ou menos umas 4h40 da manhã. Aí, quando eu... Parei o carro, mais ou menos, assim, na... Pra dar uma olhada, né? Pra ver se vinha algum carro pra eu poder descer a rua limpa os tempos. Eu vi uma moto passando. E com as mesmas características que o pessoal tinha botado no grupo, né? Era 11 e pouca da noite, mais ou menos. 10 e pouca da noite. Aí, porra, eu vi. Aí, eu peguei e botei no grupo. Porra, rapaziada. Passou uma moto aqui. Poucos moleques... Pô, a mesma moto, né? A mesma característica. E... Com dois ocupantes e tal, babamã. Aí, eu falei assim... Eu... Isso eu falo no áudio. Eu vou dar uma... Eu vou parar aqui 5 minutos. Se eles voltarem, é porque... É porque é eles. Aí... Irmão, não deu 3 minutos. Os caras pegaram... Fomos até o final da rua, roubados e desceram. Só que desceram muito voado. Eu falei... Porra, é eles. Aí, foi atrás. Já falei assim, ó... Tô indo atrás deles aqui. Nesse... Nesse intervalo que eu tô falando que tô indo atrás deles... Pô, eu vi um moleque apontando a pistola pra um senhor no ponto de ônibus. Aí, eu... Só que, quando ele viu... Já tinha visto o meu carro já a primeira vez, né? Quando eles subiram, que eu tava com o carro parado, né? Na rua. Depois, quando eles desceram, viram a segunda vez. E depois, quando eu comecei a descer a rua, que eu vi ele apontando a pistola, a terceira vez. Só que ele não conseguiu acabar de roubar o Coroa porque ele bolou com o carro, né? Três vezes vendo o mesmo carro. Aí... Só que ele foi em direção... Eu achei que ele tinha ido em direção à favela. Aí, eu falei... Pô, perdi aqui e tal, balão. Aí, eu liguei pra sala de operações. Liguei pra sala de operações. Aí... Informei a sala de operações. Tinha uma moto, o cara que era estatal. Os elementos estavam vestidos com a roupa tal e tal. E eu dei a volta, eu voltei de novo no mesmo ponto onde eles tinham tentado roubar um Coroa. Aí, eu falei assim... Pô, ele tentou roubar vocês? O senhor... Pô, o senhor... Pô, Jardel, tentou. Tu não pegou ele, não? Eu falei... Não, chefe. Eu perdi eles ali, mas eu liguei pra sala de operações e tal. Pô, aí eu... Fui seguindo o meu destino, né? Mas fazendo o PTRzinho. Pô, irmão. Aí, eu tô pela rua Murundu. Falei assim... Pô, esses caras podem dar a volta e sair por Bangu. Se eu pensando... Mas ele não tinha ido pra favela. Ele tinha ido pro lado oposto e pegou a rua do cemitério. Aí, eu falei assim... Pô, vou por ali. Lá, eu pego a Francisco Real. Desço. Mas, na verdade, eu não queria mais correr. Eu queria ficar fazendo PTR ali. Eu falei... Vou bater de frente de novo com ele, irmão. Pô, aí fui na Murundu. Aí, essa rua, essa rua principal, ela faz uma curva, né? E ela continua sendo a principal. Pô, o moleque passou assim na minha frente, assim. Apontando a piscola pra mim. Que isso, mano. Aí, pô... Eu sei que eu baixei o vidro do carro um pouquinho e efetuei dois disparos. Só que... Pô, a moto tava em movimento, né? Eu achei que eu não tinha acertado. E ali, eu já comecei a ir atrás dos caras, mano. Os caras entraram numa favelinha que tem ali, a favelinha das almas, né? Fizeram tipo um... Só que eles já tinham roubado aqui. Antes de apontar pistola pra mim, já tinha roubado. Aí, eu fui atrás dos caras. Os caras entraram nessa rua, pegaram pra esquerda, e esquerda de novo e saíram na mesma rua onde nós estávamos. Pô, e eu atrás deles. Atrás deles. Aí, quando ele pegou essa rua de uma Murundu, passou um carro. E eu achei que o carro tava com eles. Por quê que ele... Qual o método que eles estavam usando? Roubava. Já tinha um carro, passava tudo pra dentro do carro. Então, quem roubou? Foi uma moto. Então, não se preocupava com o carro. Porra, eu deduzi assim. Falei, porra, esse carro tá com eles. Só que, irmão, o carro não consegui... Só consegui ver a cor, que era branco. Vazou. Só que o cara que vazou era o cara que tinha sido roubado por eles. E o cara... O cara pegou, né? O cara do carro viu o traseiro sendo roubado. O maluco tava indo pro trabalho, um vigilante. E deu carona pro cara pra ver se conseguia achar uma viatura ou alguma coisa assim parecida. Porra, e a bala... Eu já tinha efetuado dois disparos nos caras justamente na hora que o carro tava passando. E o cara pensou que o vagabundo tava dando tiro em cima dele porque ele tinha ido atrás do vagabundo. Porra, e eu pensei que os caras tava junto com os vagabundos. Tu não sabia dele e ele não sabia de você. Exatamente, irmão. Eu pensei que o cara meteu o pé. Eu falei assim, porra, minha finalidade é os caras da moto. Porra, irmão. E eu comecei a ir atrás deles e a ir atrás deles. E o maluco batendo nas costas do outro. Vai, vai. Conseguia, né? Fazia aquela leitura labial, né? Vai, vai, batendo. Pô, eu dei uma sorte, mano. Que ele... Parelei com ele. Ele bateu num buraco. Pegou no meio-fio, irmão. Ele... Aquele portão de aço de 5 milímetros. Ele conseguiu arrancar um portão daquele. Caralho. Conseguiu. Aí... E acabou com a traseira de um carro que tava estacionado. Que era o mesmo dono da casa, né? Só... Aí, porra, eu desembarquei do meu carro, né? Polícia, polícia! Não mete a mão, não, porra! Mas não tinha como ninguém meter a mão. A perna do moleque tava um oito. E o cara que eu achei assim, eu falei assim, porra, esse moleque tá ferrado, né? Porra, ele... Pode morrer, né? Pensando comigo, né? Aí, já liguei pro... Liguei pro... Pro Bravo Zero e liguei de novo pro batalhão e falei onde é que eu tava. E botei também o áudio no grupo também. E a turma do setor chegou rápido também. Porra, e o moleque tava inteirão. O moleque ficou inteirão. Pô, esse moleque morreu. No hospital. E o que tava fudido ficou vivo. Ficou vivo. Aí, olha só. É que eu falo. É... A ocorrência, ela tem que ser apresentada como aconteceu. Eu sempre falei isso. Cheguei na delegacia e apresentei a ocorrência. Né? Já me é perícia e tal. Pô, tudo bonitinho. Aí, tô fazendo o RO. Aí, o polícia... Pô, como é que foi isso aí? Aí, recolhi celular pra caramba também. Aí, deixei os celulares ligados, né? Aí, começa a ligar, né? Ó, delegacia. Tô aqui, ó. Tô policial e tal. Recuperei teu telefone e tal. Aí, pô. O polícia começou a fazer o RO. Daqui a pouco... Aí, o cara aí... Como é que tá o... O maluco lá? Não, tá tranquilão. Um tá tranquilão e o outro aqui, pô. Tá meio ferrado e tal. Porque... Aí, eu perguntei pra... 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 Pro Bravo Zero. É... Ele tá baleado? Aí, a fé... Não, não. Isso aqui foi porque ele bateu aí e fratura exposta por causa disso. Tá baleado, não. Pô, então, o que que eu falei? Na delegacia. O cara me perguntou. Irmão, eu efetuei disparo. Mas você acertou? Não, não acertei, não. Pô, irmão, como é que eu vou discutir com o médico? O médico tá falando que não é, porra. Aí, eu não, não acertei, não. O médico falou que... Mas você efetou? Então, eu falei, precisa. Bota que eu efetuei dois disparos. Aí, pô, não sei nem se foi dois ou mais de dois. Não lembro. Mas eu botei lá que eu efetuei o disparo. Pô, daqui a pouco é o cara... O colega da sala. Eu já fazendo a ocorrência lá, não. O colega da sala vai... Aí, Dardel, o maluco tá baleado. Aí, eu tava conversando com o inspetor, né? Falando, eu quê? Tá baleado? Aí, pô, o colega pegou e me deu aquela olhada de ametorda. Pô, qual é a polícia? Tava mentindo pra mim, pô. Aí, meu irmão... Aí, tranquilo. Valeu, pegou onde o tiro? Pegou na perna. Tá, valeu. Irmão, não tô contando história pra você não, irmão. Eu não sabia que tinha baleado, não. O cara tava em movimento. Numa moto, pô. O cara tava voadão. Eu achei que... E eu perguntei a Fenda... a Bravo Zero. Se você acha que, de repente, eu tô falando, pô, causada, você pode, pô, faz contato aí, então, que você vai ver que eu perguntei, pô. Ele, não, não, irmão. Tá tranquilo e tal, pô. Sei que tu não ia fazer isso e tal. E ficou tudo certo ali. Aí... Meu carro fez umas avarias, né? Pô, aí o pessoal do grupo, não, pô, a gente vai... Vai fazer uma vaquinha aqui, pô. Se cada um... Pô, o grupo tem mais de 300. Se cada um der 5 merres aí, pô, consegue consertar mais... Irmão, tomei um prejuízozinho, tá? Quebrou a caixa de direção. É. Aí, essa aí foi a ocorrência da moto lá da Murundu, que ele tá falando aí.